Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar pra vocês de um monitor muito bacana da Dell Tô aproveitando pra deixar o link de referência dele aí na descrição Modelo de 21,5 polegadas, widescreen da Dell Esse é um dos monitores mais acessíveis da Dell hoje no Brasil, pessoal E a gente sempre tenta fazer uma pesquisa de preço Pra poder deixar os preços mais baratinhos aí do Brasil Os links de referência pra vocês aqui na descrição Quem quiser, só acessar aí os links da descrição Lá vocês vão poder conferir ficha técnica, mais detalhes, mais informações Se você já tiver esse modelo de monitor da Dell Ou você adquiriu o seu Lembra depois de voltar aqui nesse vídeo E deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, tá bom? Os pontos positivos, os pontos negativos O que você tá curtindo, o que você não tá curtindo Isso vai ser muito legal E vocês vão ajudar demais outras pessoas que estão acessando aqui no canal Galera, esse monitor, ele tem a tela plana, né? Ele é um monitor widescreen, então ele é bem grande na horizontal O bacana é que você tem ajuste nele de angulação Esse é um ponto super bacana pra você poder deixar ele do jeito certo Pra você tá assistindo Ele tem uma entrada HDMI e também uma entrada VGA O legal de você ter uma entrada HDMI, pessoal É que além de você poder conectar no seu notebook No seu computador de mesa Você também pode conectar videogame nele Se você tiver um PS3, PS4, PS5 Se você tiver Xbox Qualquer videogame que você tenha aí com entrada HDMI Você consegue conectar nesse monitor E utilizar ele pra jogar É óbvio que ele não é um monitor gamer Ele é mais voltado pra quem tá querendo um monitor legal Pra poder trabalhar, um monitor grande Quem trabalha muito no multitarefa Fazendo várias coisas ao mesmo tempo É importante você ter bastante tamanho de tela Pra você conseguir aí dividir o seu trabalho por setores, né? Você vai ganhar muito mais produtividade fazendo isso Esse é um ponto bem bacana E também, pra quem gosta de ver filme Assistir muito conteúdo aí na internet Consome bastante vídeo na internet Hoje em dia, com o home office A galera tá estudando muito De casa mesmo, conectado E nada melhor do que você ter bastante conforto Pra você conseguir consumir o seu conteúdo Numa boa tela, né? A Dell é uma marca, cara Famosíssima Ela é uma marca muito boa Tanto em monitores como em computadores Também notebook Computadores empresariais É uma marca que nos Estados Unidos Faz um sucesso imenso Porque tem know-how Tem bastante qualidade Tem bastante tradição Nesse segmento de tecnologia Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal Pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais Ele tem nada menos do que 1920x1080 aí De resolução, tá? Cara, galera Sendo um monitor assim Super, super bacana Custo-benefício Um dos mais acessíveis Um dos monitores aí Mais acessíveis dentro da marca Dell Que é uma marca que já é uma categoria mais nobre Que já faz equipamentos mais profissionais Com acabamento diferenciado É uma outra pegada Quem tem a experiência de utilizar a Dell Sabe o quanto a marca é boa, né? Então, galera Aproveita pra deixar o like Ativa o sininho Se inscreve no canal O link tá aí na descrição Dá uma acessada e uma conferida É um monitor que tá em promoção No momento que eu tô gravando esse vídeo Então, quem quiser Dá uma conferida aí nos links da descrição E se você já tiver esse modelo de monitor aí Da Dell Whitescreen de 21.5 polegadas Dá aí a sua opinião Aqui nos comentários do canal Beleza? Gente, muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!